Olá, amigos! Tudo bem? Vocês lembram da aula anterior? Na aula anterior, nós dissemos que aquela aula era uma introdução e nós dissemos o que seriam essas cinco aulas, certo? Então, essa é a segunda aula. E nessa aula, nós vamos ver como nós fazemos para descobrir para onde vão esses asteroides. Da onde eles vêm e para onde eles vão. Se eles constituem um risco para nós, se eles, por acaso, estão vindo em direção à Terra. Esse é o tema dessa segunda aula nossa. Acompanhar o asteroide que nós descobrimos na aula anterior. Vem comigo? Em nosso Sistema Solar, estima-se que existam bilhões de cometas e bilhões de asteroides. A grande maioria nunca se aproxima da Terra. Quase todos os cometas são encontrados nos confins frios do Sistema Solar, na nuvem chamada Oort. Ninguém nunca viu essa nuvem Oort. Ela nunca foi observada. Será que ela está lá? Vamos em frente. Quase todos os asteroides do Sistema Solar são encontrados no Sistema Solar interno, mais quente em um grande cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Cometas e asteroides orbitam o Sol em seus caminhos orbitais. São às vezes alterados pela atração gravitacional de planetas próximos, normalmente Marte e Júpiter, para asteroides, e estrelas que passam quando, no caso dos cometas. Esses encontros não derrubam asteroides fora de órbita. Eles permanecem em órbitas controladas pelo Sol. Eles apenas adquirem órbitas diferentes. Às vezes, aquelas que os trazem para as vizinhanças da Terra. Nesse slide, na esquerda, o diagrama está mostrando a localização do cinturão de asteroides, bem como os asteroides que nós chamamos de Troianos. Os Troianos, né, de Júpiter. São aqueles que ficam logo depois e logo antes de Júpiter, acompanhando a órbita dele. São os Troianos, certo, gente? Os Néos são mostrados nesse diagrama. As distâncias são dimensionadas, mas os tamanhos não são. À direita é um diagrama que não está na escala, e que simboliza a nuvem de Oort. Então, para sabermos como está a rota dos asteroides, conhecermos as órbitas deles, o que nós precisamos ter? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos enviar as nossas fotos. Aquelas fotos que nós tiramos, lembra da aula passada, as fotos que eu mostrei para vocês? Essas fotos aqui, ó. Essas. E essas. Lembram? Então, vamos supor que nós pegamos essas fotos aqui. Nós não temos como calcular, nós não sabemos, não temos conhecimento, não temos pessoas ou meios de fazer esses cálculos. Então, o que a gente faz? A gente pega esses dados que nós obtivemos e mandamos para observatórios próximos, mandamos para eles e dizemos, olha, nós descobrimos isso aqui, gostaríamos que vocês nos dissessem do que se trata, se já é conhecido, ou se é alguma coisa nova, ou traçá-lo. Aí, dali, eles vão nos ajudar a continuar. Com certeza, eles vão devolver algum material, falar alguma coisa, né? Agradecer. E vão começar a acompanhar aqueles asteroides que podem ser um NEO e que podem, sim, ser um risco à nossa Terra. Então, esse era o tema dessa segunda aula de hoje, né? Que é justamente acompanhar o asteroide. Em inglês, tracking. O primeiro, discovering the NEOs. E agora, tracking. Ou seja, acompanhar o asteroide. Tentar calcular a órbita dele e ver se ele causa um risco à Terra. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula até aqui. Nossa próxima aula será sobre a caracterização do asteroide. Do que ele é feito? Qual o material que ele é composto? Porque, dependendo desse material, ele vai ser deflectado de uma forma ou de outra. Tá ok? Então, muito obrigado a todos que estiveram até aqui. Deixem o like ou o dislike, se não gostaram. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.